A instrução do Senhor vai te dar confiança. Normalmente, não se tem confiança em alguém ou alguma coisa da qual não se tem conhecimento, é verdade. Primeiro, é natural buscar informação sobre e depois sim. Pode-se desenvolver alguma relação de confiança. Não é aconselhável depositar confiança em alguém de quem não se sabe nada. É muito arriscado. Por isso, muitas pessoas acabam tendo prejuízos e danos, às vezes irreparáveis, por confiar de maneira apressada. Ouça o que está escrito em Provérbios 22 e 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Até pessoas que conhecemos podem nos decepcionar, pois são falhas ilimitadas. Você procurando estar prevenido quanto a isso, poderá sempre tomar a melhor decisão. O texto acima apresenta o Senhor como naquele que você pode colocar a tua confiança. O que você precisa é receber a instrução da sua palavra e conhecer ao Senhor com mais intimidade. Ouça o que está escrito em Provérbios 3 e 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Meu amigo e minha amiga, hoje você pode confiar no Senhor de todo o teu coração. Não perca tempo. O Senhor nunca irá decepcionar você. Ouça o que está escrito em Jeremias 17 e 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Hoje eu ministro sobre a sua vida. Viva sobre essa instrução divina. E seja feliz, você, sua casa, em nome de Jesus. Muito obrigado por você existir e que Deus lhe abençoe.